Você está precisando exportar várias camadas vetoriais, sejam elas shapefile, geopact, qualquer outro formato vetorial, que levar todas elas para o postgiz, ou seja, para um banco de dados, o post.jsql com sua extensão espacial postgiz, então eu vou mostrar para vocês como uma ferramenta você pode levar várias camadas de uma única vez para o postgiz. Então fica ligado aqui no passo a passo que você vai ver que é bem simples. Bora lá! Se você ainda não me conhece, eu sou o Leandro França, da G1, engenheiro cartógrafo, especialista no QGIS e autor do plugin LF Tools, tá? E agora eu vou mostrar para vocês uma dica muito legal para você pegar todas as suas camadas do seu projeto do QGIS e levar para o postgiz com apenas um clique. Então vamos nessa, porque a gente tem um passo a passo aqui bem legal para você. Então pessoal, aqui eu tenho um projeto de loteamento, quantificações, lotes, quadras, setor, curvas de nível, né? Então eu quero levar tudo isso aqui para o postgiz de última vez, tá? Então primeiro, primeiro a gente tem que criar um banco de dados, postgiz, né? Para armazenar esses dados. Então eu estou indo aqui no PGA de mim, tá? No PGA de mim eu vou criar um novo banco de dados, só basta clicar aqui no botão direito, criar um database, tá? Eu vou chamar ele de Geo Urbano, então você clica aqui e escreve aqui, ó, Geo Urbano, tá? Vai ser o nome aqui do meu banco de dados, depois eu clico aqui em salvar, tá? Em seguida, né? Eu vou ter que fazer com que esse banco ele seja geospacial, tá? Porque por enquanto ele é um banco de dados comum. Então para que ele seja um banco de dados geospacial, você clica com o botão direito aqui em extensões, né? E você vai clicar aqui em criar uma extensão. E vou pesquisar por postgiz, tá? Escreveu aqui postgiz, selecionei, vou clicar aqui em salvar e pronto. Agora sim meu banco de dados é geospacial, ou seja, eu consigo fazer a conexão com ele lá no QGIS e salvar as camadas dentro dele, tá? Então agora vou minimizar aqui e vamos fazer a conexão com esse banco que foi criado, né? Postgiz, clicando nesse botãozinho aqui do elefante, tá? Se você não estiver achando esse botão aqui de adicionar camada postgiz, tá? Você pode ir no menu camada e depois adicionar camada e vai procurar aqui pela adicionar camada postgiz, tá? Selecionei e aí você vai criar uma conexão com aquele banco de dados que foi criado lá no PGAdmin. No caso aqui eu só tenho essa conexão, onde vocês provavelmente não vai ter nenhuma, se você está começando agora no QGIS, né? E para criar uma nova conexão, você basta clicar aqui em novo. Cliquei em novo, você vai informar aqui o nome da sua conexão, então você pode colocar qualquer nome, tá? Eu vou chamar aqui de georubano. E em seguida você vai fazer a conexão para o seu servidor. No meu caso está no servidor local, então vou escrever aqui localhost. Está salvo na minha própria máquina, né? Então minha própria máquina é o servidor de banco de dados, tá? Se não for, se for outra máquina da rede ou na internet, na Anub, então você vai colocar o caminho dele, tá? Aqui é a porta, nesse caso aqui 5, 4, 3, 2. E aqui o nome do banco de dados. Então tem que ser exatamente o mesmo nome que você criou lá no PGAdmin. Então vou colocar aqui o georubano, tá? Aqui a senha eu vou colocar aqui em básico mesmo, tá? Então minha senha é aquela padrão para não esquecer, né? Que é o post-igress, né? Post-igress e usuário e senha. No caso o post-igress aqui é o nosso super usuário e a senha post-igress, tá? Aí você vai verificar qual é a senha que é a correta para você fazer a sua conexão, tá? E depois a gente vai checar se a nossa conexão está ok. Então vou clicar aqui em testar a conexão. Conexão show de bola. Agora eu vou dar um ok. Bacana. Ele vai dar esse aviso aqui que você está salvando. Não tem problema, né? Eu vou dar um ok. Aqui nós temos a nossa conexão aqui georubana, tá? Se eu conectar, se eu clicar aqui em conectar, ele não vai mostrar nenhuma camada. Por quê? Ainda não existe nenhuma camada dentro dele. A gente criou o banco de dados do zero. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fechar, tá? E eu quero levar essas camadas para o post-igis. A gente já sabe que dá para levar as camadas pelo gerenciador do banco de dados, tá? Se eu for no menu banco de dados, gerenciador do banco de dados. Você vai clicar nele. Vai aparecer essa janelinha, tá? E aí vai aparecer a sua conexão post-igis aqui, georubana. Então você pode selecionar aqui o banco e importar as camadas um a um por aqui. Levar para cá, aqui em esquema público, importar a camada, o arquivo. E aí você vai selecionando as camadas do seu interesse e vai importando um a um por aqui, tá? Então isso aqui já não é novidade, tá? E aí você vai levar aquelas camadas lá do QGIS para dentro desse esquema público do banco de dados aqui, post-igis aqui, o georubano, tá? Mas o que eu quero, o que eu quero agora é fazer essa importação tudo de uma vez. Então eu não vou fazer esse caminho por aqui no gerenciador do banco de dados. Nós vamos utilizar uma ferramenta chamada exportar para post-igis que é ele. Olha que beleza. Olha só, só fazendo uma pausa aqui rapidinho. Se você está gostando desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, então aproveita essa oportunidade para se inscrever agora, tá? E ativa o sininho para receber todas as notificações. A gente tem vídeo aqui semanal para você, muitas dicas legais. E se você está interessado num projeto como esse que eu mostrei para vocês, no loteamento, produzido no QGIS com tudo automatizado, então a gente tem um curso muito top, muito maneiro para você, que é o curso de automatização de plantas e memoriais descritivos no QGIS, tá? Então dá uma conferida depois, porque vale muito a pena. A gente tem mentorias ao vivo, material show de bola, material didático, para você aprender realmente a trabalhar de forma prática, rápida e automatizada, tá bom? Então vamos continuar aqui no nosso conteúdo. Então está aqui no conjunto de ferramentas database do QGIS, vou dar dois cliques nela, e aí a gente vai escolher as camadas que a gente quer exportar, tá? Aí você pode escolher, né, dentro dessas camadas aqui o que você quer salvar. Dessa forma, o que acontece? Ainda estou exportando um a um, né? E não é isso que a gente quer. Então aí vem o nosso pulo do gato, né, que é executar o processo em lote, tá? Então você vai procurar por esse botão aqui embaixo, tá? Deixa eu colocar aqui no meio. Olha só, executar processo em lote, tá? Então vou clicar nele, e aí você agora sim, né, vai escolher as camadas para levar para o post-gui SQL, né? Para o nosso logo de dados post-gis. Então, aí agora você vai adicionar quantas camadas você quer, né? No caso aqui a gente tem seis camadas, né? Quatro do tipo polígono e duas linhas, tá? Então a gente tem aqui, deixa eu colocar mais uma, seis, e aí você vai escolhendo. Aqui eu tenho a camada edificação, lote, quadra, cadeira quadra, nós temos vários tipos de quadra. Tá, essa quadra aqui, setor, e depois vamos colocar a curva de nível e arruamento, tá? Então a gente vai levar tudo para dentro do post-gis. O que é que eu preciso mais, né? Então agora é indicar, né, a conexão. Então a gente tem aqui o georubano, então você vai colocar para todos, tá? Então, georubano, georubano, e beleza. Ele já identificou aqui o esquema, que o banco de dados já está na própria conexão, tá? E esses outros parâmetros, você não precisa se preocupar, né? Já foi preenchido de forma automática, e a gente vai ver agora o nosso resultado, né? Vou clicar aqui em executar, e olha que beleza. E aí ele está exportando tudo para dentro do post-gis, tá? Bacana? Bacana demais, né? Agora a gente vai conferir lá no post-gisql, né? Dentro do banco de dados georubano, eu vou atualizar ele aqui, então vou dar um refresh. Vamos procurar lá no esquema público. E aí você vai verificar aqui em tabelas, aqui todas as camadas já importadas. Bacana? E para abrir, né, essas camadas no QGIS, você pode fazer, né, tanto por aqui, né, adicionar camada post-gis, fazendo a conexão, no esquema público, estão todas as camadas importadas, né? Você pode selecionar todas e adicionar por aqui, tá? É uma forma. Outra forma é indo no menu banco de dados, gerenciador do banco de dados, vamos lá na conexão, né, post-gis, georubano, público, e aí você vai verificar, né, também todas as camadas. Para carregar essas camadas, só basta clicar com o botão direito e adicionar na tela, ou dar dois cliques, né? Se eu der dois cliques aqui em lote, eu vou adicionar também lá na tela, tá? Então aqui é a camada lote que eu acabei de carregar do post-gisql. Bacana? Se você gostou desse tutorial, então deixa aquele teu like e se ficar com qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou te responder. Então, um grande abraço e te aguardo aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!